Perigoso, mas bem bonito, né? Carnavalesco até. Por falar nisso, qual vai ser a música deste carnaval? Que música, que estilo vai marcar o carnaval deste ano? Os grandes sucessos já estão na cabeça da gente, viu? O destaque da folia neste ano é a mistura, isso mesmo. A moda é juntar ritmos diferentes, do sertanejo bem choroso até o regatom. Músicas que já caíram no gosto do povo. Te liguei, bebe, tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Principalmente daqueles que já estão em ritmo de folia. Amanhã, hoje, todo momento o carnaval tá aí, né gente? E no carnaval de rua não pode faltar... Muita música, obviamente. Na verdade o carnaval é baseado sim em música. Sempre precisa ter um fundo musical pra que as coisas sejam muito mais divertidas. Há quem diga que esse é o carnaval do remix. Esse mesmo. As músicas consideradas as apostas de 2020 passam pelo dance, pagode, brega funk. É, muitas novidades. Diferente de outros carnavais, a ideia este ano é se divertir com qualquer gênero musical. Desde o sertanejo bem choroso até o regatom. O hit de Cláudia Leite já tem mais de um milhão de visualizações em uma plataforma de vídeo. E o responsável por dar ritmo a essa canção é o Laércio, que é produtor musical. Imaginei, de onde ela veio? Do axé. Aí resgatei a coisa do... Da Bahia. É. Que é o samba de roda. Isso é tarol ou tibal. Isso aí é babado novo total. Com regatom, olha o que virou. É o ritmo do carnaval. Uma mistura só. Tem até a história daquelas que querem provocar o ex-namorado. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. E muita gente se identificou. A música tem quase 90 milhões de visualizações. Esse é o brega funk. No final tudo acaba, ó. Tu, tcha, tcha, tu, tcha, tu, tcha, tu, tcha, tu, tcha, tu, tcha. Essa batida é contagiante. Essa aí não dá. Não dá. Vovô, a titia, a vizinha, a outra vizinha fofoqueira. Todo mundo adora o funk, não tem jeito. Mas aquele ritmo tradicional lá da Bahia não fica pra trás, não. O axé também faz parte deste carnaval. E é sempre bom lembrar que na hora da folia não se pode esquecer do... Respeito também, respeitem as pessoas. Respeito quando alguma mulher diz não, você respeita e deixa ela em paz, pelo amor de Deus. A Ju Santana e o MC Branquim juntaram o respeito e o funk para deixar um recado neste verão. Tipo assim, tá dançando, né? Dança, Ju. Tcha, tcha, tcha. E aí, gatona, como é que é? Posso dançar contigo? Não. Não posso, não? Então suave, então. Você é mó linda, princesa. Parabéns, tá? Obrigada. Bom baile. E segue o baile. E o funk tá aí também rodando o Brasil todo e a gente quer mandar esse recado. Não é não, gente. Respeitem elas.